Oi, tudo bem? Gente, hoje eu vou fazer um vídeo diferente pra vocês que não tem nada muito a ver com o meu canal, tá? Mas eu vou falar de um lugar que eu gosto muito de comer, é uma dica de restaurante, lanchonete Que eu amo de paixão e eu venho aqui desde criança, tá? E eu acho que é um lugar que eu gosto tanto que eu acho que merece uma homenagem minha aqui no meu canal Tá legal? Espero que vocês gostem Então o restaurante é esse aqui, ó, Drive-In Burger Gente, eu venho aqui desde criança, tá? E é maravilhoso Eu gosto de comer este sanduíchinho aqui, ó, básico Que é um x-salada egg bacon Mas, ó, esta maionese é uma maionese caseira de uma receita especial própria da casa Que é maravilhosa Aí você pede uma porção de batata, come uma porção de maionese É muito, muito especial O restaurante existe desde 1978 E é um sucesso, gente Tem espaço kids Gente, é sério, é tipo assim... Essa maionese é muito especial E eles fazem assim, bem caprichado Eu não sei explicar, mas é... É um sanduíche muito bom Eu nunca experimentei os outros Eles têm alguns outros tipos de sanduíches especiais também Mas eu gosto mesmo desse básico E eu me delicio Claro que só dá pra vir de vez em quando, né? Porque eu não quero nem pensar quantas calorias que tem aqui Agora licença, tá? E para de olhar pro meu sanduíche E para ofensión E para de olhar pro meu sanduíche E para afundar E para de olhar pro meu sanduíche É daldves Esca aветro Assinou E para o WhatsApp